salve rapaziada trazendo mais um vídeo aqui para vocês e nesse vídeo vou estar mostrando para vocês como vocês vão poder fazer para assistir real madrid que vai passar hoje pela pelo espanhol então antes de tudo quero pedir para vocês se inscrever no canal e ativar o sininho que eu vou estar passando para vocês o link atualizado toda vez que for passar um jogo o caso é muito simples galera você vai abrir aqui e clicar nesse link vai estar aí embaixo quando você fizer isso você vai descer aqui para baixo e vai estar mostrando para vocês todos os players do jogo no momento não está passando o player do jogo do real madrid mas a hora que vocês forem entrar aqui ele já vai estar mostrando aí é só vocês clicar em cima igual vou fazer uma demonstração com esse aqui você fecha essa propaganda clica novamente aqui vai aparecer se você fecha e quando você vir para baixo que o player já vai estar disponível clica na opção hd e como você pode ver ele já vai começar a carregar o player sem nenhum problema e o melhor é que esse player ele funciona até 720 que é o hd funciona perfeitamente então se eu tenho uma forma se inscreva no canal tamo junto valeu falou